Olá a todos vocês, uma boa tarde. Hoje é domingo, dia 22, aí do 10, são 11 horas e 32 minutinhos. Bom gente, eu venho fazer essa live concernente a algumas perguntas que algumas pessoas me fazem referente de onde eu obtenho as minhas informações. É isso mesmo. Algumas pessoas questionam, professor, de onde o senhor tira a X informação, de onde procedem as suas fontes, quais são os seus materiais de pesquisas, tem como eu chegar a isso, qual site o senhor estuda e analisa para fazer as suas análises daquilo que o senhor publica. Então eu achei o momento oportuno hoje para poder fazer isso. Minhas informações vêm disso daqui. Essa é a minha biblioteca digitalizada. Então eu tenho uma biblioteca física, que é os meus livros só da minha área de especialização, que seria Exegésio, Hermenídeo, Hebraico e Greco, tá? Então são poucos materiais físicos. Aí eu tenho essa minha biblioteca virtual. Algumas pessoas questionam, né? Pô, nós professores tira algumas informações. Então eu vou abrir aqui minha biblioteca. Ela aqui trabalha por ordem alfabética. Aí vamos supor que eu quero sobre autoria. Aqui são os autores. Aqui é a barra de rolagem, só para vocês verem. Rolagem alfabética. Deixa eu pegar aqui um aqui, que eu sempre falo demais dele. Aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Tem esse aqui, ó. Bart. Faz os comentários muito bons. Excelente. Mas vamos pegar sobre o assunto. Vou colocar tudo aqui. Vamos supor. Deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre os pais das igrejas. Isso aqui é uma obra, gente. Uma mega de uma obra. Quantos volumes há nessa obra? Tá? Dos pais das igrejas. Vou pegar isso aqui, Antiguesene. Volume primeiro, tá? Vou abrir para vocês verem. Vou ampliar. E aí está aqui. Aqui nesse, no número primeiro, ele vai trabalhar com Clemente de Roma, Policarpo e Inácio. Vou abrir Clemente de Roma para vocês verem. Está aqui, ó. Daí Cristo de Clemente, a igreja de Coríntio. Aqui vai trazer a datação de Clemente de 30 a 100 depois de Cristo. Tá certo? E aqui vai trazer tudo que Clemente de Roma fez, produziu, etc, etc, etc. Vai trazer as epístolas no qual ele escreveu. Primeiro epístola de Clemente, a igreja de Coríntio. Capítulo primeiro, aí vem a sua saudação, o canto aos coríntios e tal. E aqui vai. Se eu quiser um outro volume, que um outro volume tem, eu vou clicar no volume do número segundo aqui, número dois. Número dois, a carta do pastor de Ermas. Tá? Pastor de Ermas. Então, aqui que eu abri para vocês verem, é só sobre os pais das igrejas. Aonde que está aqui? Eu vou subir aqui para vocês terem uma dúvida. Pode deixar aqui, gente. Olha só. Só sobre os pais das igrejas, tá? Exemplo. Vamos supor que eu quero lidar com o hebraico. Vamos lá. Hebraico. Eu vou abrir aqui só sobre o hebraico, tá? Eu já vou colocar a brilhação aqui. Hebraico. Aí eu tenho dicionários, o Walter Baumgartner, que eu considero um dos melhores. Eu tenho o Gesenius. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui é de Gesenius, tá? Antigo Testamento. Deixa eu abrir o prefácio. Aí vamos abaixar aqui a tabela, né? Que ele faz comparativa do alfabeto, né? Desde a época que ele vai trazendo aqui, ó. As formas que eram antigamente. Olha só. É bem interessante o trabalho de Gesenius, tá? O Aleph. Aí ele vai falar só sobre o Aleph. A primeira construção do alfabeto hebraico. A Eleph. Aí ele traz a escrita aqui, Eleph. Aí ele traz a forma da escrita, né? Da descrição dos fenícios. Que ele vai trazendo. E aí ele vai trazendo outras construções. Ele vai falar um pouquinho sobre a consoante rei e a consoante aleph. Então, isso aqui é um dicionário de Gesenius, tá? É um excelente dicionário. Isso tudo em hebraico. Aí eu tenho um que eu gosto muito. É um dicionário de hebraico e aramaico. Muito bom também. São em seis volumes. Excelente obra. Aqui ele traz em cinco, né? Então, também é uma mega obra. Esse dicionário de hebraico. Trabalha muito com a construção etimológica do vocábulo. Aqui você vê aqui, ó. A vulgata latina. A abreviação. Você coloca o mouse. Ele vai me trazer do que se trata aquela referência ali, tá? Mesma coisa aqui em vídeo. Então, ele vai em forma usual. Ele vai aqui só achados arqueológicos. Arquivos, né? Achados arqueológicos de arquivos. Traz toda a referência. Isso de hebraico. Se eu quiser que eu já fiz vários estudos sobre acadiano. Coloca a sigla apenas. E aí eu tenho vários trabalhos em acadiano. Por exemplo, as cartas de Amarna. Que eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre as cartas de Amarna. Então, é... Ok. Isso aqui é tudo. E é tudo o trabalho de tablet. Vou clicar no 367. Ele vai me trazer o E367. Ele traz o conteúdo. Traz a nota do que existe nesse tablet. Então, o E367 é um achado arqueológico. É o tablet. Então, um dos grandes estudiosos. Tem a referência bibliográfica já especificado no que trata aquele conteúdo. Então, quando eu preciso fazer uma análise do acadiano, do galítico, da língua sumeriana. Que seja, como gramáticas. A questão da língua egípcia também. As questões hieróglifas. A escritura oblífica. Também é tudo em base nessa minha biblioteca virtual. Essa minha biblioteca digitalizada. Então, todas as minhas fontes de pesquisa. Referente a materiais bibliográficos. É daqui que eu extraio as minhas informações. Algumas pessoas... Existem alguns sites que eu pesquiso. Exemplo. Um dos sites que eu pesquiso é o CDLI. CDLI é um site só de achados arqueológicos. Então, é excelente esse site. Se você colocar a sigla CDLI. Que aí vocês vão ter a site. E vocês vão ver vários achados arqueológicos. Então, essa é a minha biblioteca. Se eu quiser lidar com o grego. Mesma coisa. Então, opa. Isso. Aqui, grego. Não, tu pega aqui o de Bauer, Walter, Léxico. De grego também. Do Novo Testamento. Eu pego aqui. É tudo. É um livro. Só que é um livro digitalizado. Talvez eu tenha impresso. Ou seja, não sei nem quantos livros. O livro tem aqui digitalizado. É muito material. Fora o livro Mix. Que eu coloquei para vocês. Um outro programa que eu utilizo muito. É um programa chamado Bible Works. É o que vocês estão vendo aí. Bible Works. Aqui eu tenho a versão em português. Eu tenho a versão em inglês. Aqui eu estou tratando com o Novo Testamento. O livro de Marcos. Eu tenho aqui o texto grego. Aqui eu tenho o texto hebraico do Novo Testamento. Aqui eu tenho a pichita. O aramaico. Aqui embaixo eu tenho a vulgata latina. E aqui eu tenho mais duas edições em português. Ao meio da Cogida Fiel. Ao meio da Revista Equalizada. Essa coluna aqui é uma coluna de pesquisa. Você coloca um ponto. Só que para você fazer pesquisa. Deixa eu já explicar. Para quem tem o Bible Works. Adquiriu e ainda não sabe manusear. O Bible Works também pode ser comprado no site. Qualquer informação que as pessoas querem saber sobre o Bible Works. Você pode me enviar via e-mail. Então você entra lá no meu site. Que é o www.professorfabio.com.br E manda lá na parte de contatos. Alguma dúvida que você tem sobre o programa Bible Works. E eu vejo dependendo. Consiga até ali dar o auxílio. Então quando você vai fazer alguma pesquisa no programa Bible Works. Depois eu vou mostrar aqui. Que excelente ferramenta é. Esse programa aqui. Quando a pesquisa vai se fazer de um vocábulo. Se for em português. Você vai ter que dar dois cliques na sigla aqui em português. Se for uma pesquisa em inglês. Você vai dar dois cliques aqui. Se for em grego aqui. Exemplo. Vou dar dois cliques na sigla. BNT. Quando eu coloco um ponto. A hora que eu começar a digitar. Vai aparecer em grego. Se aparecer em vermelho. É porque esse vocábulo é inexistente na Bíblia. É inexistente. Exemplo. Você quer fazer uma pesquisa da pexita. Você dá dois cliques também na sigla. Coloca um ponto. E digita. Isso aqui na escrita. Então é assim que você faz pesquisa. Eu não bago outros em algum vocábulo. Exemplo. Vamos para em português. Ao meio da revista em corrigida. Um ponto. Vou escrever uma palavra aqui. Deixa eu ver. Adão. Pronto. Aqui vai aparecer Adão. Lógico. Vai aparecer vermelho. Porque eu não coloquei essa situação. Eu clico aqui. Então ele vai trazer o que esse programa? Ele vai colocar para mim quantas atestações há do nome Adão. Se eu der um clique aqui. Ou um enter em cima. Aí vai trazer todas as passagens onde ocorre a palavra Adão. Então a palavra Adão ocorre 33 vezes. Isso aqui é uma coluna de pesquisa. Esse lado aqui é o lado do dicionário. Exemplo. Eu quero saber o significado da expressão Ye, Ye, Wah ou Elohim. Vou pegar aqui. Eu coloco o mouse em cima do vocábulo. Eu vou segurar a minha tecla Shift para não sair do dicionário. Porque se eu não segurar a tecla Shift, olha o que vai acontecer. Sai. Está vendo? Saiu o significado aqui. Então eu venho com o mouse em cima da palavra. Sigo com a tecla Shift. Aí eu venho para cá. Aí não sai mais. Aí vai trazer o que é Elohim. Ele vai trazer o substantivo comum masculino plural absoluto. E aqui ele vai trazer alguns lugares. Isso é em cima de um dicionário. Se eu quiser trocar esse dicionário de hebraico, eu clico com o mouse direito. Aí eu venho aqui, olha. Trocar o léxico, olha. Eu estou usando o Strong. Eu vou usar o Correia Balgata, que eu gosto muito. Que é a abreviação Halout. Olha a diferença agora de análise do vocábulo. Aqui você vê que o Strong, ele é apenas, ele é resumido. Ele é sucinto em sua análise do vocábulo. Já o Correia Balgata, eu vou colocar o mouse novamente no vocábulo Elohim. Olha agora a diferença de um dicionário para o outro. Olha isso daqui, está vendo? Lógico, a definição do vocábulo é o mesmo. É um substantivo comum masculino plural absoluto. E aqui ele vai trazer a raiz, Eloá. Ele vai trazer como a P, que aqui é um pata furtivo, para quem conhece hebraico, lógico. Aí ele está aqui mais ou menos de quantas vezes essa forma é atestada. Aí ele vai trazer uma outra forma, que é Eloá. Porém aqui é uma escrita plena, que tem o Rolevav aqui. E aqui ele está dizendo que existe uma forma defectiva, assim, o Rolevav. Aí ele vai trazer aqui onde existem essas atestações. Aí ele vai trazer uma outra forma que existe também. Elohim, Elohot, está aqui, olha. E ele vai trazendo tudo isso aqui, é sigla de outras fontes, outros materiais. Aí ele vai trabalhar um pouquinho com o radical, Elo, está aqui, a derivação, Eloá, a derivação. E ele vai trazendo toda a explicação. Aí ele traz uma questão sintática. Qual o significado do vocábulo Elohim em determinada passagem? Então, isso é o dicionário de Leite Correlê, Walter Balgarter, tá? Isso, By the Woods. Para você ter essa análise aqui, você tem que clicar em análises, tá? Você clicar em análise aqui. Se você quiser fazer uma análise da septuaginta do grego, o que você faz? Você vem com o mouse em cima de um vocábulo grego. Exemplo, teós, está aqui. Segura o shift, eu vou para cá. Ele está dizendo. Substantivo, iluminativo masculino, singular comum de teós. Isso é apenas um dicionário. EDNT. Se você quiser um assunto um pouco mais estendido, clica com o mouse direito. Vai aqui em lésbicos, gregos, né? Eu estava lá com EDNT. Coloca BDAG. Aí você coloca o dicionário que você vai querer. Tá aí, ó. BDAG. Já um pouco mais estendido o seu comentário. Sua análise do vocábulo teós. Isso é análise. Se você quiser, por exemplo, eu quero analisar o aparato crítico. Agora vamos lá com o texto do Novo Testamento. Vou pegar um texto aqui de João. João, aí ele vai trazer se existe variações ou não. Agora estou com o aparato crítico de Constantino Routichendorf. Ele faz análise aqui. Tudo em azul são os pais das igrejas. Aqui é origens. Aqui é Eusébio. Então ele vai trazendo a versão. O que está em verde aqui embaixo, como aqui, se trata de códice. Então ele fala que é o códice naítico. Na terceira revisão. Códice Alexandrino. Códice Vaticano. E assim sucessivamente. Então tudo tem uma explicação no aparato crítico de Constantino Routichendorf. Além do aparato crítico de Constantino Routichendorf, existe também o trabalho, o excelente trabalho. Deixa eu pegar aqui. Depois eu falo sobre o comentário textual. Deixa eu pegar o nome. Eu vou pegar o nome. Eu esqueci até o nome dele. Crítica textual. Vamos para cá. Mendesger. Isso. Que é o comentário. Esse comentário ao lado aqui, que vocês vão ver aqui, é o mesmo que eu abaixar aqui o livro. Então aqui eu clico aqui. Aqui, ó. Comentário textual, grego do Novo Testamento, de Bruce Mendesger. Esse aqui é considerado, já falecido, considerado um dos maiores especialistas em crítica textual. Aqui ele vai trabalhar só com as variantes. Exemplo, aqui o Evangelho de Mateus. No capítulo 1, versículo 7 e 8, ele vai falar um pouquinho sobre Asaf. Esse aqui tem um significado, esse B aqui, tá? Então tudo tem uma explicação. Amós. Vou pegar um outro texto aqui, Carta de Paulo. Carta de Paulo, a igreja de Tessalônica, Tessalonicense, que vai falar um pouquinho sobre a palavra Eirene. No capítulo 1, versículo 1. Então toda essa ferramenta aqui, você é extraído diretamente daqui. Então eu não preciso abrir lá uma outra janela. Eu trabalho tudo na mesma janela aqui dentro do Bible Works, tá? Aí eu quero saber o manuscrito, vai de jogo, tudo, tudo. Eu tenho aqui, ó, manuscrito. Aí aqui eu vou trabalhar com o Códice, tá? Esse aqui é o Códice Sinaítico. Aí eu posso fazer isso daqui, pra poder aumentar um pouco o Códice. Se eu quiser trocar o Códice, que é o que todo mundo chama esse aqui de original, tá? Aí eu posso manuscrito aqui, manuscrito aqui, manuscrito aqui. Você vê a forma da escrita que é o Códice, ó, tá vendo? Escrita por cima, tá? Tudo junto. Não existe separação dentro do Códice. Aqui no Códice é o Códice Sinaítico. Se eu quiser alterar, eu quero saber João 1 no Códice Alexandrino. Eu clico aqui, Alexandrino. Aí ele já colocou no Códice Alexandrino. Se eu quiser o Códice Vaticano, clico aqui, eu vou ter o Códice Vaticano. Bem já desenhado, tá vendo? Já tem acentuações, ó. Tá? Ah, professora, e a questão dos papiros? A mesma coisa. Aí eu vou comprar papiro um pouco agora, tá? Eu venho aqui em Ferramentas. Vou aqui na parte de Crítica Textual. Vou pegar Comfort Barret. Clico aqui. E aqui eu tenho a relação dos papiros. Por exemplo, papiro um, tá aqui, ó. Papiro um, papiro quatro, papiro cinco. Eu clico aqui na numeração. E ele vai me dar aqui a especificação desse papiro. O que existe nesse papiro. Contém Mateus 1,9, versículo 12, versículo 14 ao versículo 20. Ele vai trazer a datação desse papiro, né? Na metade do terceiro século. Ali traz a localização. Filadelfa, na Universidade de Silvânia. Traz a referência bibliográfica desse papiro. Vai trazer a questão física, o tamanho desse papiro. Vai trazer a característica textual. Isso é interessantíssimo. Para quem não sabe ou não lida com a papirologia. Não adianta você ter apenas um papiro considerado antigo. Dependimento do tipo textual desse papiro. O tipo textual, a característica textual. É se esse papiro tem uma fonte alexandrina. Se é um papiro que tem uma fonte cesariense. Se é um papiro que tem uma fonte ocidental. Então, tudo envolve na análise de um papiro. Então, não importa apenas a datação desse papiro. Depende da qualidade desse papiro. Ou seja, em termos da função do copista. Esse copista, ele vem de uma fonte que tem muito vício de linguagem. Vício de acentuações. Como que é isso? Então, todo existe uma característica para se analisar o papiro. E aqui, se tem a imagem do papiro. Eu clico aqui. Está aqui a imagem do papiro. Você tem a imagem do papiro. E aqui, eu tenho o conteúdo dele. Então, você tem aqui. Isso é o conteúdo. Então, aqui é a questão omissa. Que é o que você está vendo em cinza aí. É o que não tem no papiro. Então, o editor acabou subtendendo alguns vocábulos em cílio. Em vermelho aqui, é o que possa ser possível estar atestado. Então, se coloca aí por uma dedução que possa ser. Mas o que compete ao conteúdo do papiro é o que está em neglito. É o que está em neglito. Então, essa é uma ferramenta. Isso aqui é o BibleWorks. Isso aqui é a versão nova. Já existe a versão 10 do BibleWorks. É uma excelente ferramenta. Então, quando eu falo de papiro, que eu falo de códice. Então, é em cima desse programa chamado BibleWorks. Quando eu quero fazer minha análise exegética, aí compete a mim fazer a minha análise exegética. Então, quando eu faço a minha exegésio, lógico, eu tenho que fazer exegésio, eu tenho que delimitar, eu tenho que julgar o valor das variantes. O Tichendorff, ele relaciona as variantes, porém ele não faz um julgamento das variantes. Isso o Tichendorff não faz. Quem faz é o Mendiger. Mendiger faz a análise do que a comissão achou por bem ter ali como verdade ou não. Então, essas aqui são as minhas fontes de onde eu extraio as minhas pesquisas, as minhas referências bibliográficas. Então, quem já adquiriu os meus esboços, pode ver que existe a discriminação de notas de rodapé. Tem notas lá. Então, as pessoas hoje, agora, vocês sabem de onde vem. Um abraço a todos vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau.